E policiais receberam informações sobre um possível ponto de venda de drogas no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu. E foram até o endereço saber se a denúncia procedia. Na casa informada, os militares encontraram aí uma mulher e arrecadaram um revólver calibre 32 com cinco cartuchos, também uma pedra de cocaína, 59 buchas e 14 tabletes de maconha. Foi dado voz de prisão para a autora de 26 anos. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu.